Mas pra mim é muito mais importante estar aqui do que no canal de alguém que eu vou ganhar muitos, muitos seguidores e só que eu não vou falar o que eu quero. Entendeu? O que eu quero passar. Porque a gente já passou por essa situação. De não ter a liberdade de poder falar tantas coisas como estamos falando aqui. Sim, aqui é o Flow Podcast. Aqui você tá bebendo vodka, cara. Eu tô bebendo vodka e falando a realidade do pornô pra vocês. Vocês com assuntos super importantes na nossa atualidade, entendeu? E vocês entendem pra caralho dessa indústria e é interessante que eles têm uma visão diferente diferente da atriz que começou, se é que você existe na Brasileirinhas, por exemplo. Existem várias que começam na Brasileirinha. Pois é, e tem uma noção diferente da coisa. São pessoas mais sem instruções, eu acho. Eu acho, não, tenho certeza. Mas vocês são mais... Mulheres que se sujeitam a fazer uma cena com o Quinti Bengala na moral. Mas é porque ele é babaca? Ele é um babaca, machista, desrespeita as mulheres. Mas é porque ele vem no mar. É assim, tá foda com você, cara. A imagem tá queimada. Caralho, não sabia disso. Interessante. Não, mas é porque ele vem numa época que o pornô era... É outra época. Bem swing. Ele é um negão do pote 40 centímetros, né, cara? E todas as mulheres sempre quiseram dar pra ele, entendeu? Então ele não tem um parâmetro de tipo ah, preciso ser mais delicado aqui, entendeu? Não existe isso na vida dele. Ele faz assim mesmo. Ele quer que se foda, velho. As meninas estão lá porque elas querem ficar famosas, entendeu? E ele sabe disso. Então ele vai fazer o que ele quiser lá, tá ligado? Entendi. Essa é uma realidade. Velho, eu nunca vi ele transando. Eu nunca vi, mano. Mas ele puxa, ele puxa assim. Não, assim, eu já vi uma sendo outra, mas eu pensei assim, ó. Sai, sai, não quero mais isso, não. Ah, não. Mas é aquilo que você fala assim. É que eu, eu sinto atração pela pessoa, pelo que ela é, velho, na moral. Não pelo pau. E tipo, a maioria dos atores pornôs do Brasil não tem uma qualidade além do corpo. Nem o corpo, às vezes. Olha lá, olha lá, embaixo de dores do pornô, velho. Cara, mas eu te entendo pra caralho. Ah, desculpa, eu tô falando real. Não, mas você, você, você tem... Tipo, eu não tenho atração por ninguém que trabalha no pornô aqui no Brasil que eu faria cena, por exemplo. Entendi, foda-se. Não, mas é, eu gosto, velho. Eu acho isso muito foda. Agora mulher eu tenho. Se você quer saber. Isso é muito foda se você quer saber. Na minha opinião, pelo menos. Eu acho que o fato de você... Cara, olha o que você conseguiu. Você conseguiu ser uma atriz pornô, se é assim que você se denomina, transando com quem você quer transar. Não é comum isso. Com quem você quer fazer. É, mas assim, eu não ganho a vida sendo atriz pornô. Tudo bem. Eu sou atriz pornô porque, assim, eu faço vídeo em casa. Então, querendo ou não, também tô encenando. Você ganha a vida com a indústria do sexo. Sim, eu sou uma trabalhadora do sexo. Trabalhadora do sexo. Tipo, só atriz pornô, né? A gente trabalha com sexo. Por isso que eu acho que vocês estão entovando. Vocês estão criando uma nova indústria. É. Não é só. Independente. Que vocês trabalham aí. Deve ter umas pessoas que trabalham pra vocês, editando vídeo, fazendo não sei o que e tal. Eu não sei por que a atriz pornô fazer sexo com um cara que ela não quer fazer sexo. Só por dinheiro. Seria normal, né? Seria normal. Se você pensar assim, são duas pessoas contratadas para fazer um trabalho. Sim. Não é normal. Fazer sexo faz parte desse trabalho. E talvez se a moça for solteira... Até porque seria uma discriminação, assim, a pessoa é feia, eu não vou transar com essa pessoa. Entendeu? Tipo, na verdade é um trabalho. É. Foda-se se você tem atração pela pessoa ou não. É um trabalho, você tem que transar com a pessoa. Eu sou desastrada mesmo. Mas não sou desastrada mesmo. A pessoa grava um vídeo pornô no Pornhub aqui no cinema da nossa mesa. Calma! Vou ter que sair da sala. Assim. Que viagem. Com voyeurs. Com voyeurs. Com voyeurs. Com voyeurs. Olha, a gente libera, na real. Pode fazer. Inclusive a galera que está assistindo agora... Se quiser deixar o flow ligado ali, olha. Só não é muito confortável, imagino. Não, aí você está exagerando. Calma que a gente não quer ser processado pelo... Pelo Google. É propaganda não, amor. Não, é propaganda, mas, né, Os advogados não ligam muito nisso. É brincos, é brincos.